Vamos falar de lançamento? Você continua aqui com Marcas e Máquinas, com muitos lançamentos e é hora de você acompanhar na Vence Tudo, o que eles trouxeram para essa edição da Tecno Show. Eu já estou aqui com a Braxia, essa semeadora de grãos finos, feita especialmente para o produtor e com esse olhar da Vence Tudo. E a gente está aqui com o Marcelo, que já vai contar para a gente os diferenciais da Braxia, uma novidade fresquinha aqui para a feira. Seja bem-vindo. Olá a todos, satisfação recebê-los mais uma vez em umas feiras do Agro do Brasil. Tecno Show com uma novidade exclusiva da Vence Tudo com a Braxia, como você comentava. Nós temos essa máquina que é lançamento aqui, onde ela é utilizada principalmente para o plantio de micro-sementes, onde você consegue fazer o plantio de mix, braquiária, crotalária, capim, capim-sudão, vários micro-sementes na entrelinha do milho, sem prejudicar o desenvolvimento do milho. Ou seja, quando o milho está em um porte de 30 centímetros, 40 centímetros, você entra com a Braxia plantando na entrelinha, sem precisar fazer competição entre as plantas. Ou seja, essa é uma máquina com uma característica, principalmente que ela tem uma linha pantográfica, onde você consegue fazer a copiagem correta do solo. Além disso, o micro-dosador da semente permite que você faça essa dosagem em baixa dosagem das micro-sementes, sem danificar a semente. E é conduzido, então, através do disco duplo, você consegue colocar ela com anel corretor de profundidade. Então você faz a limitação de profundidade com opcional de profundidade de 25 e também de 40 milímetros. Então são características dessa máquina hidráulica que você consegue trabalhar com tratores de baixa potência, que eu tenho muitos tratores nas propriedades hoje. E esse produto, então, vem para solucionar esse problema, solucionar essa questão da distribuição e plantio da braquiária e fazendo, assim, uma melhor incorporação da própria matéria orgânica que fica no solo e a ILP, integração lavoura-pecuária. É isso que eu ia dizer, uma ferramenta excelente, principalmente se a gente pensar aqui para a região Centro-Oeste e Goiás, que tem essa característica de pecuária e agricultura também. Muito, muito. Essa máquina, a gente já tem uma característica com a plataforma Bocu da Vence Tudo, que ela colhe no ILP. E agora a gente vem com a solução também no plantio, na distribuição com precisão. Então você não precisa largar lanço, não vai competir. E a gente sabe que muitos agricultores fazem aqui no Centro-Oeste a integração com... Depois que tira o milho, você acaba largando o gado para fazer a otimização dessa área. E também, aqui das agricultores que não trabalham com a ILP, faz a cobertura de solo, que hoje é um dos maiores temas discutidos, né? Um solo rico, um solo com mais produtividade, deixando a palhada no solo depois, então, de ser feita a colheita do milho. Então, é a solução completa. Então agora a Vence Tudo já tinha, a plataforma de milho que tinha seu diferencial de colher na ILP. E agora, então, vem com a Braxia, essa semeadora brasileira, de braquiária, né? Que traz essa característica até no seu nome, mostrando um pouquinho das soluções que a Vence Tudo vem ouvindo o agricultor e trazendo as soluções para ele no campo. Agora sim, você viu toda a entrega da Braxia, essa semeadora de grãos finos. E para a gente entender os benefícios, nós que mencionamos no início, que a Vence Tudo sempre ouve as dores dos agricultores, agora eu vou ter um outro convidado aqui, o Marcos Schumacher, um nome inesquecível, né Marcos? Para ele explicar para a gente, porque ele também é agricultor e representante comercial e utiliza na propriedade dele, aqui na região de Rio Verde, também aqui na proximidade, ele tem uma propriedade. Conta para a gente os benefícios, realmente, você que utiliza na sua propriedade. Realmente, a semeadora de grãos finos, para você efetuar o plantio, após o milho já nascido, você tem inúmeras vantagens. Haja visto que quando você semeia a braquiária no mesmo momento do plantio do milho, você tem uma concorrência junto no plantio do milho. E você não pode ter perca na produtividade. E isso faz com que gera uma certa porcentagem bem relativa na produção do milho. Com a semeadora, plantando entre linhas, você não tem a competitividade, entendeu? E também você não usa nenhum produto para abafar o estágio dela de crescimento, porque você está fazendo após o plantio do milho. Outro fator também importante é a economia de semente. Quando você vai jogar a lanço no momento do plantio do milho e você plantando entre linhas. A maioria utiliza na faixa de 8 a 10 quilos, sendo que aqui com 5 quilos. Então você estaria economizando de 3 a 4 quilos de semente por hectare. Então no final você tem um valor economizado, um ganho muito grande. E Marcos, você que é agricultor sente na pele todas as dificuldades e pôde testar a bráxia. Então você realmente sentiu que é uma ferramenta que o produtor vai utilizar e muito ela a partir de agora? Exatamente. Esse ano foi um ano bem claro onde nós tivemos falta de chuva, estiagem. Então você tendo uma palhada, quem fez palhada teve uma produtividade muito melhor, porque você garantiu mais tempo uma umidade de solo. Esse aí foi um dos pontos principais. E na nossa região também você não deixa solo descoberto, você tem que ocupar ele com alguma cultura. E aonde que ela também vem somar. Ela não é necessariamente utilizada somente para o plantio entre linhas. Mas sim você também pode fazer um plantio, que no caso é o espaçamento 45 ou 50, entendeu? Em uma área que você não vai utilizar safrinha. Porque a braquiária normalmente ela também acaba fechando o solo mesmo num espaçamento de 45, sem problemas. E quais são os tamanhos disponíveis da bráxia? Nove linhas até 17 linhas. Nove linhas até 17 linhas.